Música E aí amigos, aqui que falou o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio de Plants vs Zombies Garden Warfare 2 Dando continuação as missões dos zumbis e hoje estou de paleontólogo que é uma classe do cientista Eu gosto bastante de jogar com ele, do nível 4 e ele já é especialista se não estiver enganado Então vamos lá, vamos ver qual vai ser a próxima missão Galera, eu sei que vocês devem perceber uma diferença de dublagem de um episódio pro outro É porque é difícil fazer essas vozes de dublagem Mas na verdade é uma brincadeira que eu faço Então nunca é parecido de um dia pro outro Porque eu nunca gravo todos os episódios de um dia Então eu sempre esqueço como que eu dublei ontem Então é basicamente isso que acontece Mas não se incomoda, é só uma zoeirinha Vamos lá Descrição O Encontra Portas está ligado Carregado e pronto para achar a porta Parece que essa é a última missão Vamos lá Vamos achar essa entrada Ativar o Encontra Portas Secretas Agora sim você fazer alguma coisa direito Miolos Miolos Beleza galera O objetivo está aqui Uou Vamos descer Pum Objetivo fale com o zumbão Finalmente Um zumbi inteligente o suficiente Para encontrar no laboratório secreto Você se acha capaz de se tornar o próximo melhor zumbi? Veremos Temos muitos zumbis com tarefas Tarefas que precisam ser feitas Ok O susto dele foi muito Estranho né Vamos assim dizer Deve ter um easter egg por aqui galera Deve ter algum gnomo Na verdade easter egg não Gnomo por aqui né Loja de figurinha Opa Ativar o que? O que tem para ativar aqui? Ah É não está funcionando Tá Não tem nada para cá E uma das coisas que eu gosto muito do cientista É esse teletransporte Melhores zumbis Se tiver alguma coisa Talvez seja para lá galera Talvez seja para lá Mas depois Ah achei o gnomo ali Achei o gnomo Tá Eu preciso só ver como que eu vou chegar até ele Eu vou esperar carregar o teletransporte Ok Vamos subir lá Eita Achei que ia bugar ali Tudo bom Explode Ok Ok Yeah Quase que eu caí Uh Você caiu no jibre meu amigo Você caiu na velocidade do relâmpago mar Mar greens Mar greens Qual que é o objetivo? Escolha um portal Tá É aquele esquema né galera A gente acha que vai ter aí o zumbinho O herói E o capitão né Eu acho que vai ser esses que são os novos Igual foi no das plantas Que foi a rosa O citrinador E o outro que esqueci o nome Ah o coronel milha Desculpa Galera É claro que eu vou começar pelo zumbinho Porque Zumbinho is life Zumbinho is vida Vamos entrar lá E vamos ver qual vai ser a primeira missão do nosso queridíssimo zumbinho Tá Tem nenhum gnomo por aqui Talvez Ah tem um aqui Mais um gnomo obtido Vamos falar com ele Saudações zumbi É o robô z Sou o robô z Totalmente consciente Sou capaz de mais de 40 quadrilhões de ter coisas de computação Alguns me chamam de robô z 11 0 11 traço 3 Mas sou mais garrosido como Steve Ok Steve Eu sei que tem um zumbi aí dentro Vamos lá Alguns dos zumbinhos fugiram Leve-os para o parque A maior parte de minha programação consiste em soluções informáticas avançadas Como um robô z Posso armar um armamento zumbão de ponta E estou totalmente preparado para o combate Mas sempre acabo Cuidado dos zumbinhos Os zumbinhos não são muito espertos Exigem manutenção e proteção Os zumbinhos mastigam os fios do Steve E derrubam comida nos meus circuitos Recebendo transmissão Os zumbinhos escaparam da fábrica de novo Você me ajuda aí atrás deles Minhaus Pegando zumbinhos Herbert Hirschert Procurando zumbinhos Tá galera Tomara que Varredura completa os zumbinhos localizados Tá Ainda bem que ele vai mostrar para a gente o objetivo Eu achei que a gente ia ter que caçar eles né Ah ele não atravessa paredes Mas tudo bem Chegamos ao objetivo rapidinho Ih Apareceu um Ah é miserável Então Fica com essa bomba aí Olha lá Rockball Recalibrando zumbinhos detectados de verdade Tá Aí ele vai errar de novo Ele tá parecendo engenheiro Quem lembra do engenheiro aí Engenheiro foi muito engraçado O que nós temos aqui Zumbinho dormindo Vou abrir esse negócio também Cinco Caramba Atenção Ameaça vegetal detectada Venham Consegui um Dave antigo galera Pô Aquele cogumelo era novo hein Tá e agora Procurando zumbinhos Grande concentração de zumbinhos localizada Vamos lá Ah galera Uma coisa que eu acho que eu nunca mencionei É que aqui ó Nesse Hallgate Park Dá pra jogar bola E dá tipo pra fazer um episódio só jogando bola Assim tipo Chamar o Authentic Os marmotas E a gente faz um time E a gente joga aqui ó É mó legalzinho Acho que vai ter uma partida de futebol aqui agora Zumbinhos Pera aí Zumbinhos precisa de piquenique antes de trabalhar Você levar a gente no parque E a gente comer e depois trabalhar A gente seguir você Que bonitinho Dá vontade de dar um chute em todo mundo Assim ó Pou Vamos lá Vamos levar os zumbinhos Essas coisinhas fofas E feias Ao mesmo tempo Maravilhosos Olha só Que tropa de Pessoas Loucas para levar picas Venham Jovens Pequenos gafanhotos Siga-me Não vai se perder né Será que se eu andar na frente Muito rápido Eu não vou andar tão rápido assim não Eu acho que não pode Atenção Múltiplos cactos detectado Ferrou Zumbinhos me ajudem Mas esses cactos são fáceis Vamos jogar umas bombinhas lá Deixa eu jogar um negócio para me curar aqui Acho que o zumbinho não vai me ajudar não Pensei que nós éramos amigos zumbinhos Recarregar Uma coisa que eu não mencionei Mas vocês devem ter reparado É que o tiro do paleontólico é de fogo né Parece que é a cabeça de três dragões ali Três dinossauros eu acho É uma classe muito boa para se jogar E enfrentar a rosa Eu usava ele para matar a rosa Se você atirar de perto Você dá mais dano Olha lá 40 de dano Não acredito que eu caí Eu caí no jibre Cara Eu caí no Nossa Está cheio de bomba isso aqui E agora Os zumbis ficaram onde Ai está cheio de bomba Cadê os zumbis Não Beleza galera Dessa vez aqui eu não vou morrer Eu não vou cair no Na batata mina Eu vou até quebrar isso aqui Eu vou ficar mais esperto Vamos estourar elas Eu nem imaginava que ia ter batata mina Por isso que eu fui tipo Na maior pressa Opa Tem que tomar cuidado Porque eles não podem pisar nisso Entendeu Então a gente tem que tirar Porque eles tem HP também Olha lá Morreu E agora Beleza Acho que não tem mais nenhum Ah tem um ali Explode aqui Ok Tem ali também Dois dos nossos zumbis morreram já Tem nada aqui Ok Tá Então aqueles dois Tudo bem Eles foram É Pro céu Olha o tamanho desse hot dog Eu também quero Cara Olha isso Caraca Me deu fome agora Que isso mano O tamanho daquele hot dog Que que é isso bicho Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de plantas vs zombies De hoje E se curtiram galera Deixa aquele gostei Pra dar aquela força Eu agradeço a todo mundo Por ter assistido Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E Falou Falou